Tem uma lágrima Tem uma lágrima Tem uma lágrima no canto do homem 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 A sozinha está sozinha Ver a morte aproximar Sacrifícios aumentados Redobram o nosso padecer Tem uma lágrima no canto do homem 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 Velhos outrora respeitado Era assim nos outros tempos Hoje amizade e família São manobrados pelo cortejo Tem uma lágrima no canto do homem Tem uma lágrima no canto do homem Os velhos morreram cedo Os filhos irão também Filhos pequenos estão comendo Da situação que se mantém Tem uma lágrima no canto do homem Olhos castiços embaciados Olhos vorazes comendo tudo Olhos doentes, empobrecidos Olhos molhados, emancipados Tem uma lágrima no canto do homem 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 Tem uma lágrima no canto do homem